E hoje e amanhã o aeroporto de Goiânia cedia a maior feira de negócios de aviação do Centro-Oeste. E a Mônica Novaes está lá ao vivo. Ô Mônica, o que a gente pode entender por negócios de aviação? É compra e venda de aviões, peças, tecnologia? O que é? Boa noite. Boa noite, Magno. Fernanda também, viu Magno? Compra, venda, negociação, mas também informação de expertise. A gente importa até mão de obra aqui de Goiânia, sabia Magno? Estou preparando uma matéria sobre isso. E entre as novidades que esse tipo de feira traz aqui, eu vou mostrar, olha, está sendo o primeiro avião que é totalmente produzido aqui em Goiânia, fabricado aqui em Goiânia. Esse aqui é o protótipo, o FITS F2, que é para uma pessoa, tem a versão para três pessoas, ele vem com paraquedas balístico, conta com o fomento do governo, então isso mostrando a força que a região centro-oeste, que Goiânia tem na aviação, seja aviação comercial, executiva, do agronegócio, que é bem forte aqui também. E a feira está na sua terceira edição, é a maior feira de aviação do centro-oeste, promete crescer, a cada edição ela cresce. E a grande novidade deste ano, Magno, vai ser aí, foi um anúncio que foi dado agora há pouco pelo prefeito de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, que na intenção de incentivar ainda mais a ampliação do setor aqui, que produz mão de obra, que tem tecnologia, que tem expertise, que usa muito esse setor aeroviário, vai ser aí a redução do ISS para o setor, viu? Que vai de 5% para 2%. Vamos acompanhar agora o que o prefeito disse agora há pouco aqui no evento. Nós colocamos no nosso projeto de poder incentivar essas grandes empresas que estão em Goiânia, reduzindo a carga do ISS de 5% para 2%, que é o percentual mínimo que nós podemos fazer. Então, nós tiramos do máximo para o mínimo, para dar esse incentivo a essas empresas, para que estejam aqui em Goiânia atuando, trabalhando, prestando serviço. Queremos que esse tipo de feira, de eventos, cresça em Goiânia, porque você mostra resultados e as empresas chegam para poder apresentar também resultados àquela cidade.